A medida que a temporada progride, as sessões de força devem diminuir em seu volume e aumentar a especificidade. Veja como usar a força para apoiar seus treinos de resistência. Embora existam diferentes modelos de periodização para os atletas de endurance, referenciarem na construção de um plano de treinamento anual, e um caminho tradicional se desenvolve a partir de uma fase de base para construir ciclos até uma fase de competição. As sessões de resistência progridem de menos específicas para mais específicas, à medida que cada corrida se aproxima, de modo que os atletas ganham a quantidade apropriada de resistência, velocidade e habilidade que precisam para alcançar seus objetivos. Eu sou o Renato Silva, o cara da Academia do Dicas Curtas, e hoje iremos falar sobre três exercícios para treinamento de força na corrida. Mas antes disso, gostaria de te convidar a seguir o nosso canal no Spotify, ou o nosso grupo fechado no Facebook. Lá você terá acesso a várias informações e textos sobre atividade física, acesso a outros ouvintes e também poderá esclarecer suas dúvidas direto comigo. Então, procure pelo cara da Academia e solicite já sua participação. E agora com você, o cara da Academia. Mais uma dica imperdível para quem não abre mão de se exercitar com inteligência. A fim de apoiar as metas de resistência em cada fase, o treinamento de força é um componente necessário de qualquer plano de treinamento. No entanto, a periodização do treinamento de força está quase que inversamente relacionada às fases de endurance. À medida que a temporada progride, os atletas devem começar a aumentar o volume e a especificidade de suas sessões de treinamento de resistência. E as sessões de força devem diminuir em volume e especificidade. Em vez de construir força muscular, como no ciclo básico, o treinamento de força no ciclo de competições deve ser modificado para suportar as exigências físicas das sessões de resistência, manter a força e ajudar o atleta a permanecer livre de lesões durante toda a temporada. Felizmente, embora a força possa ser difícil de construir, é relativamente fácil de se manter. Quando você está em cerca de 6 a 10 semanas de sua primeira corrida, essas são as três chaves para o treinamento de força em que você deve se concentrar ao máximo. O primeiro deles é manter a mobilidade. Manter a mobilidade é crucial para garantir uma temporada livre de lesões. O aumento do tempo gasto em natação, ciclismo e corrida significa maior tempo gasto nos mesmos padrões de movimento repetitivos, o que restringe a amplitude de movimento em torno de suas articulações. A segunda dica seria concentre-se em exercícios multiarticulares em todo o seu corpo. Você quer que seu corpo continue a ser capaz de recrutar o maior número de músculos possíveis para atender as demandas do seu esporte? Quanto mais recrutamento muscular você tiver, menos correrá o risco de sofrer uma lesão por uso excessivo. Além disso, concentrar-se em sobrecarga em um único músculo ou grupo muscular na sala de musculação poderá criar um novo desequilíbrio. Mova-se no plano frontal. À medida que seus treinos de natação, bicicleta e corrida ganham especificidade de prova, a manutenção de um corpo equilibrado requer treinamento de força para ser menos específico. É aí que entra a força, de modo que você não está exagerando nos músculos do plano sagital, que são os mesmos músculos que o impulsionam para frente no triatlo. Espero que tenham gostado da dica. Te espero na semana que vem. Um grande abraço do Renato Silva, o cara da academia. Até mais! Acesse www.dicascurtas.com.br para conhecer nosso time completo de experts. Dicas curtas. Dicas rápidas e fáceis de consumir.